Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Espero que sim, esteja tudo bem com você. Eu vim aqui hoje, tô aqui pra fazer mais um vídeo, né? Como é de praxe. Toda segunda, quarta e sexta a gente tá postando aqui um vídeo. A gente posta vídeo, eu posto misturinhas, misturinhas caseiras, né? Produtinhos pra pele, pra hidratação, pra retirar manchas. Eu posto vlogs também e também algumas vezes tô postando aqui algumas resenhas, algumas opiniões aqui, reflexões. Gosto de fazer essas coisas de vez em quando, pra dar uma mudada aqui no canal. Pra tá diversificando as postagens. Então hoje eu vou postar umas dicas pra mulheres, mas que seja assim, que queiram. Então, é só dando umas dicas de como a pessoa se sentir melhor, se sentir mais desejada. Por um companheiro, uma companheira, pra um namorado. Dando umas dicas assim de como elas se sentirem melhor e mais femininas, talvez. Ou mais positivas, ser mais positivas. E como elas devem agir diante da paquera, da sedução. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje. Vou dar apenas cinco dicas. É claro que existem muitas outras coisas e que cada um faz a sua maneira, né? A maneira de se sentir bem. Que afinal a gente tem que se sentir bem com a gente mesma. Não para agradar ninguém, e sim para agradar a nós mesmos. Então, são só dicas. Algumas afirmações que eu vi ao longo das pesquisas aí. Eu retirei cinco dicas de como fazer pra você se sentir melhor, se sentir mais atraída. Mais atraente. E atrair a pessoa que você quer, né? E conseguir que a pessoa se mantenha, uma moça, se mantenha interessada na sua pessoa. Então, é esta a dica que eu vou dar hoje, pra mulheres. Pra homens também, que queiram se sentir melhor, se sentir mais desejados e mais atraentes. Então, são cinco dicas, como eu já disse, né? Se você gostar, você deixa o seu like. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. E vamos lá pras dicas, né? Minha primeira dica. A primeira dica que eu tive observando, nas pesquisas que eu tenho feito aqui, é que a mulher, ela tem que ser vaidosa. Afinal, quem é que gosta de uma mulher deslechada, né? Desarrumada. Mulher tem que ser vaidosa, tem que ser cheirosa, tem que andar bonita, cuidar da aparência, né? Porque quando você se cuida, quando você se arruma, a sua autoestima melhora. Consequentemente, a outra pessoa pode ser... A outra pessoa, vamos falar aqui da outra pessoa. Não vou dizer o homem, né? Que pode ser a outra pessoa. Qualquer outra pessoa vai se sentir atraído por você. Porque você é uma pessoa que chama a atenção. Quem é que vai gostar ou vai se sentir atraído por uma pessoa deslechada, né? Que não se cuida. Então, essa é a primeira dica. Seja vaidosa. Mantenha a sua aparência sempre bonita. Mas é claro que aqui a gente tá falando, eu estou falando, não fazer isso somente pra agradar o outro. Faça isso por você. Você fazendo isso por você, pra se agradar, pra se sentir bem, você vai chamar a atenção de alguém. Entendeu? Vamos pra nossa segunda dica. Seja sempre positiva. Tá entendendo? Você sendo uma pessoa positiva, você vai estar ajudando a outra pessoa. Porque, veja bem, quem gostaria de estar acompanhada com uma namorada, com uma esposa, com uma amiga, ou amigo, você adequa aí a sexualidade que você tem, não sei quem tá assistindo aí, se você é homem ou se é mulher, quem é que vai se sentir bem perto de uma pessoa negativa? Ninguém, né? Você tá com a pessoa, você tá com um problema, a pessoa tá lá, é, isso não vai dar mesmo certo. Então, é muito bom quando você conta alguma coisa pra alguém, você tá com um problema e a pessoa, não esqueça, bora trabalhar nisso, vamos continuar, vamos fazer assim, isso vai dar certo. A pessoa positiva, ela faz bem pra outra pessoa, mesmo que a outra se sinta pra baixo, se sinta a cabeça baixa. Mas se você tem uma namorada, uma esposa, um amigo, que está sempre lhe passando positividade, que está sempre lhe ajudando, tá sempre levantando o seu astral, a sua autoestima, a sua confiança, você se sente bem, você gosta dessa pessoa, você se sente atraído por essa pessoa. Porque ela é uma pessoa que lhe levanta, que lhe põe pra cima, que lhe ajuda a manter a positividade. Então, esta é a nossa segunda dica, seja uma pessoa positiva, seja uma mulher positiva, tá bom? Que vai estar junto com a autoestima, né? Se você tem uma autoestima, é claro que você é uma pessoa positiva. Então, as pessoas ficam atraídas por pessoas positivas, ok? E se você tem um esposo, um namorado, um namorado, uma companheira, esta pessoa, com certeza, vai se sentir atraída por você. Porque você é uma pessoa positiva, que você ajuda em qualquer situação. Tanto faz, a pessoa está passando por algum problema, você não está lá ajudando ele a piorar a situação. Você vai estar ajudando ele a levantar o astral, a tentar mais uma vez, a se ajudar. Essa é a segunda dica, né? Seja positiva. A nossa terceira dica, você ter autoestima. Isso mesmo, amiga. Vamos estar sempre com a nossa autoestima elevada. Porque uma pessoa com a autoestima baixa, não tem coisa pior de você ter uma amiga, um namorado, um esposo, um companheiro. Com a autoestima baixa. Nossa senhora, você tem que esbanjar a sua autoconfiança. Seja uma pessoa confiante. Esta pessoa vai se sentir ótima, esbanja a autoconfiança, esbanja a autoestima. Você vai se sentir muito melhor e quem está do seu lado, com certeza, vai se sentir mais confiança ao estar do seu lado. Esta é a nossa terceira dica. Seja, tenha a autoestima elevada. E esbanja a confiança para o seu companheiro, para o seu namorado, para o seu esposo, para os seus amigos. E no seu trabalho, onde você estiver, com quem você estiver, seja uma pessoa que tenha autoestima elevada. Porque quem gostaria de estar de uma pessoa que está desbaixa, que se bota para baixo? Ninguém, né? A pessoa que está sempre, ai, mas eu isso, ai, mas eu não sou capaz, ai, mas eu sou feia, ai, mas eu não sei, não uso maquiagem, ai, para mim fica feio, ai, eu não uso tal roupa, porque eu não posso. Isso não é bom. Tenha a autoestima sempre elevada. E seja confiante. Confie em você. Tenha confiança em você mesma. E a nossa quarta dica. Olha, eu espero que vocês gostem, estejam gostando deste vídeo, estejam gostando deste assunto, né? Porque é um vídeo que eu vi, assim, um vídeo de outra pessoa, aí eu digo, eu vou fazer isso no meu canal, para ajudar minhas colegas no meu canal. Então, eu espero que você goste. E se você está aí assistindo, que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tem outras dicas para acrescentar a estas cinco, deixe aí nos comentários. Se tiver mais de dez, com certeza eu vou fazer um novo vídeo, fazendo este o primeiro e fazer um novo vídeo com o mesmo tema. Tá bom? Então, vamos agora para a nossa quarta dica. Seja uma mulher ocupada. Isto mesmo, amigo. Seja uma mulher ocupada. Porque nada pior do que a pessoa ser disponível, né? Você está sempre disponível para o namorado, para o esposo, para o amigo, para o companheiro. Seja lá para quem for. Ou para quem for. Você está sempre lá. Toda hora que a pessoa lhe procura, você está sempre lá. Esta pessoa vai ter necessidade de estar lhe procurando, de estar atrás de você? Não. Esta pessoa não vai se sentir, vai passear, vai para a toa, porque quando voltar, vai saber que você vai estar lá, esperando. Você não tem ocupação. Você não tem nada o que fazer. Seja uma pessoa ocupada. Não seja uma pessoa disponível. Cuide do seu trabalho. Esteja sempre correndo atrás das suas coisas. Não dedique seu tempo exclusivamente a alguém. Não seja esta pessoa disponível. Porque a pessoa disponível demais, daqui a uma hora deixa de fazer... Deixa de estar... Deixa de fazer... Como é que eu vou dizer? Tem uma palavra. Deixa de fazer... Esqueci. Mas, enfim, daqui para o final do vídeo eu lembro esta palavra que é. Então, você tem que criar formas naturais de ocupação. Formas de desafios para esta outra pessoa. Para esta pessoa estar lhe procurando, lhe conquistando. Se você está sempre disponível, esta pessoa não vai ter graça nenhuma em estar indo atrás de você, em estar lhe procurando. Porque, sabe, qualquer coisa, você vai estar lá. É fácil. Não seja uma pessoa fácil. E que essa pessoa sinta a necessidade de lhe conquistar, de correr atrás. É, não ser você tão disponível. É, disponível mesmo a palavra. Eu esqueci, porque, assim, se você se torna uma pessoa muito disponível, você se torna uma pessoa, assim, sem... Sem, como é que eu vou falar, voltei a esquecer a palavra. É, sem graça, sem ter, assim, muitas desafios. Isso mesmo, você deixa de ser um desafio, um desafio para esta pessoa. Esta pessoa vai estar... Não, eu posso fazer, posso ir a qualquer lugar. Esta pessoa vai estar sempre lá. Não tem motivação nenhuma de estar... Desculpa, gente. De estar lhe procurando. Desculpa, gente. De novo. Mas, assim... Sim, então, deixe que esta pessoa faça alguma coisa por você também. Não seja tão disponível assim. Procure ser uma mulher ocupada. Não fique só a mercê daquela pessoa. Dependente. Exatamente. Não seja uma pessoa dependente do outro. Seja uma mulher independente. Procure fazer por você. Que depois a pessoa vai, com certeza, enfrentar, vai procurar. Não, essa mulher é muito ocupada. Ele vai ter que encontrar um jeito de você ter um tempo para esta pessoa. Então, é um desafio. Os homens gostam de desafio. Então, você vai ser um desafio para ele. Vai tentar fazer com que você lembre de colocar ele na sua agenda também. Então, vamos para a quinta e última dica de hoje. E lembrando que se você não é inscrito e está gostando deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com os amigos e ative o sininho das notificações. Então, vamos aqui para a nossa quinta e última dica. Seja uma mulher de mente aberta. Exatamente. Seja uma mulher de mente aberta. Não fique rotulada naquela mesmice, fazer sempre a mesma coisa. Faça novidades com relação ao homem. Homem gosta de novidade. Homem é visual. Então, você tente fazer alguma coisa diferente. Falando especificamente aqui do lado sexual, da coisa. Na cama, tem homem que gosta de umas novidades. Aí tem uma palavra. Seja fluida. Seja, como é que diz? Seja ousada. Tente novas coisas. Novas, sei lá. Tente fazer alguma coisa diferente. Não caia na rotina. Porque a rotina, muitas vezes... Rotina é coisa boa. Não é ruim. Mas tem dias que toda pessoa quer uma novidade. Então, não seja aquela pessoa apegada. Sempre a mesma coisa. Procure. Homem gosta de novidades. E mulher também. Então, vai ser bom para os dois. Procure inovar. Fazer experiências novas. Claro, se você quiser. Porque ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Lembre-se sempre disso. Que aqui são dicas que eu andei... Estava pesquisando. Caí num vídeo de uma pessoa aí. Que estava falando a respeito, né? De convivência humana, interpessoal. Convivência homem-mulher. Enfim. Aí eu disse assim. Eu vou fazer um vídeo mais ou menos assim. E aí tive essa ideia. E aí, assim apareceu esta dica de relacionamentos. E um dessas dicas de relacionamento caiu na parte sexual. Então, assim. Se o homem e a mulher, eles querem fazer. Se é de comum acordo. Por que não fazer? Se você se sente bem. Se você se sente à vontade. Faça. Se o homem está lá todo cabisbaixo. Todo assim. Compre uma lingerie nova. Faça um jantar especial. Não precisa nem ser um jantar. Faça um café. Comece pela manhã. Comece pela manhã. Faça um cafezinho todo especial. Um almoço. Quando você for chegar no jantar. Já está tudo preparado. Então, vai dar certo. Tente fazer. Então, com essas cinco dicas, eu espero ter ajudado ou incentivado alguém em algum tipo de mudança. Porque muitas pessoas não sabem como fazer para mudar. Então, comece mudando o seu jeito. Seu modo de vestir. Seu modo de agir. Seu modo de pensar. O mais difícil de fazer é o pensamento. Mudar a forma de pensar. Porque, afinal, a gente vem moldado desde a nossa criação. Desde muito cedo. O nosso pensamento já vem moldado lá com nossos pais. Mas nada é impossível. Então, vamos mudar. Se cuidar mais. Ser mais vaidoso. Se você é um pouco negativa. Pense mais positivo. Tenha mais positividade no seu dia a dia. Isso atrai muita coisa boa. Tanto para o outro, como principalmente para você. Ser uma pessoa positiva vai lhe ajudar muito na sua vida. Não só pensando em agradar aos outros. Mas agradar a você mesmo. A sua vida... Opa, desculpa aí. A sua vida vai mudar bastante a partir da sua forma de pensar sobre a positividade. E a autoestima, né? A autoestima, isso eu acho que é o que a gente mais precisa. É ter a nossa autoestima elevada. Porque a pessoa com a autoestima baixa não é bom para ela principalmente e para o outro. Quem que vai gostar de ter uma pessoa do lado com a autoestima baixa? Ninguém. Muitas vezes, nem você ao se olhar no espelho vai gostar do que vai ver. Então, não espere isso do outro. Procure levantar a sua autoestima. Mantenha-se ocupada. Procure um trabalho. Mesmo que você faça uma coisa em casa, em qualquer lugar. Mantenha-se ocupada. Não seja uma pessoa disponível para ninguém. Porque, afinal, você também tem as suas coisas para fazer, né? Sempre que o outro lhe procurar, que você vai estar lá disponível. E isso tem um desafio, né? O homem vai se sentir desafiado a querer que você dê um pouquinho de atenção para ele. Então, cuide. Se ocupe um pouco também, né? Cuide de você, cuide de as casas, cuide do que você quiser. Mas se ocupe. Não esteja sempre lá à espera. E a mulher de mente aberta, né? Cuide dessa parte também. Inovando. Inovando em todos os sentidos da sua vida. Inclusive, na cama. Tchau, tchau. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Eu espero que goste. Tchau.